MÚSICA 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 É só esperar carregar aqui o mapinha pra nós Beleza Pessoal, então a gente tá no mapa EAA aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui da onde a gente vai sair, ó A gente vai sair aqui de São Gabriel, pessoal Na verdade é aqui de Santa Maria, galera, ó A gente vai começar em Santa Maria A ONU vai ser a nossa sede, sabe? No Rio Grande do Sul A gente vai passar por Cachoeira do Sul E vai ir até São Gabriel nessa viagenzinha de hoje Na primeira viagem aqui da nossa série, beleza? Pois bem, pessoal 222 quilômetros não é uma viagem grande O mapa EAA é bem completo, olha só Então vai ser uma série top Espero que vocês gostem da série, tá? Espero que vocês apoiem, galera Então, galera, se você apoia a série Já deixa aquele seu like Já deixa aquele comentário teu aí Escrito o apoio, tá? Então, hashtag apoio a série, tá? E eu espero que vocês gostem, tá, galera? Se tiver algum som meio alto O volume do caminhão de volume baixa A gente vai arrumando conforme os próximos episódios da série, beleza? Bora pegar o nosso caminhão aqui Vamos deixar ativado o GPS, galera Pessoal, aqui ó, tá aparecendo aqui o... Esse quadrinho amarelo, sabe? Mas é aqui os comandos do jogo Por causa que é a primeira vez que eu entro aqui nesse save Que eu abri agora pra gente começar a nossa série, beleza? Quero mostrar aqui fora pra vocês o caminhãozinho, ó A gente tá aí no caminhão baú, galera Deixa eu ver quantas toneladas são São, na verdade São 18 toneladas, galera São substrato de para-plantas, beleza? Então, 855 dólares, galera Bora lá? Simbora Bora ligar o caminhão aqui Pessoal, eu não tenho volante pra nós estar jogando Então eu quero pedir a colaboração de vocês, tá? Pois a gente pode se atrapalhar um pouquinho aqui com o teclado Mas, quem sabe Um dia a gente compra um volante, né? Deixa eu tá aqui, galera Ligando o sinal das luzes, né? Eu não vou deixar o espelho aqui do lado, pessoal Por causa que eu acho que fica meio estranho, beleza? A gente olha no espelho aqui, ó Olha o roncão do bicho, galera Temos saindo aqui, então, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul Vamos até São Gabriel aí, no Rio Grande do Sul também E, pessoal, o mapa é bem completo, o EAA aqui, sabe? Então a gente pode ir pra vários lugares aqui no Rio Grande do Sul Não só no Rio Grande do Sul, né? A gente pode ir pra outros estados também, né? E tudo mais Mas eu espero que vocês apoiem, beleza? Galera, eu tô com um mod gráfico aqui, ó Bem topzera, que é o Realist Que... Agora... Water, acho que é Não sei bem certo o nome do gráfico, galera Mas é um gráfico aí bem pesadinho É 1,6 GB, tá? O link dele vai estar na descrição pra vocês estarem baixando Ó, eu curti, galera, o gráfico Pois... É um gráfico bem da hora, beleza? Eu... Se vocês quiserem baixar, o link vai estar na descrição Eu baixei porque eu acho que deu um... Um ânimo diferente pro jogo, né? Olha só Tá bonito o gráfico, olha só Showzão de bola, né? Agora bora tomar cuidado aqui, né? Pra gente não se perder Vamos virar aqui à esquerda À direita, quer dizer Essas estradinhas aqui no Rio Grande do Sul É top, galera Pessoal, então o EAA Também tá na última versão dele, tá? A versão 5.5 Se eu não tô enganado, tá? Mas eu espero que vocês apoiem, pessoal Porque eu quero trazer todo dia O Eurotruck, tá? Pra vocês Todo dia, então, às 3 horas Às 2 horas da tarde, me desculpa Terá vídeo aí de Eurotruck no canal Como é que eu tiro esse bagulhinho aqui da tela? Será, galera? Deixa eu ver se agora sai aqui Eu vou experimentar parar aqui, galera O caminhão Só pra ver se eu consigo tirar esse quadrinho aqui, beleza? Aqui, ó, beleza Deixa eu ver agora Enter F1 Deixa eu... Eu vou apertar os comandos aqui, galera Só pra gente conseguir tirar O coisa aqui Beleza Olha só Agora um F7 Continuar Fechar tutorial Beleza Agora vamos seguir aqui Vamos ligar o fisco Pra gente sair aqui do acostamento, né? E se embora, galera Ah, ele saiu o quadrinho agora Deixa eu fechar esse um pouco Também abriu o GPS Deixa eu arrumar ele aqui Beleza Se embora lá, então, galera Pra nossa primeira viagem aqui Na nossa série sonho de caminhonete Pessoal, eu tô achando muito lindo Esse gráfico aqui do Eurotruck, tá? Ficou topzera, pessoal Tô rodando meu jogo no Ultra, tá? Então, tá bem bonito o gráfico Eu curti o mod gráfico também Achei bem bacana E eu espero que vocês gostem também, né? Já deixa aquele seu comentário O que você tá achando no gráfico Se você apoia a série Beleza? E, pessoal, pode ser assim, ó Vamos supor que hoje É terça-feira, né? Saindo o vídeo aqui do Eurotruck Primeiro episódio da nossa série E vamos supor que Da que vocês queiram Ah, traz um caminhão diferente Aí Traz algum mod Pra Eurotruck Sei lá Vocês me falam Que eu posso até estar trazendo Beleza? Aí, tipo, não precisa todo dia Às duas horas Sair a série nossa aqui do Eurotruck Mas sim, Eurotruck Mostrando algum caminhão Algumas outras coisas aqui Do jogo, beleza? Por que que eu tô trazendo Eurotruck pro canal, pessoal? Por causa que eu tenho Meu Eurotruck comprado E não jogo Eu quase não jogo Então eu decidi estar trazendo Uma sériezinha aqui pra vocês Porque eu acho que vocês vão gostar também Nossa, ó Já levei uma multa aqui, galera Nem vi ali o bagulho ali Porque eu acho que é um jogo Bem bacana Tem várias As pessoas caminhoneiras, né? Vocês sabem que Os caminhoneiros são Que movimentam o Brasil, né? É a minha opinião, pelo menos, tá? Que move o Brasil, no caso Então eu espero que vocês gostem Aqui da série E a gente também quer ser um caminhoneiro Aqui, né? Num jogo, pelo menos Beleza? Já que a gente não Eu pretendia ser na vida real, galera Caminhoneiro, mas Acho que não, tá? Não vou mais ser Mas, beleza Bora lá, então, aqui, pessoal Temos que cuidar pra não levar multas Eu deixei, pessoal Ativado O limite de velocidade Dos caminhões, tá? Se vocês quiserem Eu desativo Mas, por enquanto Eu vou deixar ativado mesmo Bora lá Esse Mercedes aqui, pessoal É... Não é nossa, né? A gente é empregado Por enquanto Eu espero Lá pelo episódio 11, 12 Por aí A gente vai comprar Nosso primeiro caminhão, galera A gente tem que cuidar Nessas curvinhas aqui, ó Por causa que O reboque Parece que ela é meio Frouxão Sei lá Parece que ele vira Mais pro lado, né? Mais perigoso Tombar também, né? Vamos virar aqui Vamos freando Agora a gente vai Pra cachoeira Caçapava, né? Ali Galera, se eu não Fazer bem certinho Tá? As voltas Assim, as entradas Aqui pra entrar Nas rodovias Aqui foi mal, tá? Não é muito bom Jogar no teclado Eurotruck, né? Tá no câmbio manual Automático Quer dizer, desculpa Tá no câmbio Manual Automático Galera Então nosso Eurotruck Aqui por causa Que a gente não tem o volante Eu até podia deixar No teclado, galera Mas eu acho Que eu vou me perder Então eu tô preferindo Deixar assim mesmo Que é mais fácil De a gente jogar, né? Galera Eu tô curtindo Bastante o gráfico Eu acho que ficou Bem bonito O gráfico Com o Mod gráfico, né? Espero que vocês tenham gostado Também E sim, bora lá Falta 140km Pra nós Tá chegando O nosso destino Lá Já São Gabriel, né? Estamos chegando Agora em Cachoeira do Sul No Rio Grande do Sul Aí também, né? E é isso aí, galera Sim, bora Tem uma oficina Pra consertar os caminhões Tudo mais Pessoal Eu também acho Que esse mapa É um dos mapas Mais completos Que tem O Eurotruck Eu também curto O RBR Eu ainda não tenho O RBR O RBR Acho que é Assim que você fala Ô, louco Outra morta Nossa Senhora Quase bati Já o caminhãozinho Eu não tenho O RBR Galera Ainda o mapa Mas eu pretendo Comprar ele Mais pra frente A gente pode trazer Alguns vídeos lá Quando a gente comprar Também, né? Tudo mais Olha só que legal O castelinho aqui, galera Show de bola, né? A gente tem que cuidar A frente ali Pra não bater, né? Andar na cidade É um pouquinho mais complicado Vamos ver Beleza Vamos esperar Abrir o sinal Ali, né? Pessoal Quero mostrar Pra vocês Eu deixei Mais ou menos Assim o meu jogo Olha só Aqui o som dele Deixei ele assim Vocês podem Pausar o vídeo Aqui e dar uma olhada Eu desativei Aquela musiquinha Que é meio chatinha Eu tô no gráfico Ultra pessoal Deixa eu ver aqui Como é que tá A densidade da chuva Galera A possibilidade de chuva Na verdade Eu vou deixar Mais ou menos Aqui assim Galera Pra gente Ter assim Tipo Um Dois E vídeo Sol Um chovendo Assim Sabe Um dois chovendo Um sol Pra gente Dar uma simulada Porque o tempo Tá bem bonito O solzão O caminhãozão Vermelhão Galera Olha Olha que bacana Aqui Vamos tirar uma print Beleza Simbora lá E eu espero Que vocês curtam Aí pessoal A nossa primeira Série aqui Acho que não é A primeira série Que eu trago De Euro Truck Aqui no canal Mas eu acho Que eu espero Que vocês curtam Na verdade galera Essa iniciativa Que eu tive De trazer O Euro Truck Aqui pro canal Pois eu acho Que é um jogo Bacana Tem bastante Gente que curta Euro Truck Eu sei que vai ter Bastante gente Que se a série De acerto Vai entrar Aqui no canal Vai ser inscrito No nosso canal Por causa Do Euro Truck E não por causa Do Farming Como eu sei Que tem bastante Inscritos no canal Por causa Do Farming E não por causa Do Euro Truck Então Eu entendo Esses motivos Beleza Ó o carinha Vai entrar ali Show de bola Deixa eu ativar Meu mapa Porque de volta Eu não vou me perder Será que demora Pra nós sair Da cidade Que eu queria Podar esse carrinho Aqui rapaz Eu não vou Podar aqui Galera Não vou Como é que é Infringir Acho que é Que você fala As leis de trânsito Infringir Sei lá Fritar Cozinhar Sei lá Como é que é Ó Vamos passar Uma pontezinha Aqui agora Volte sempre A Cachoeira do Sul Valeu Rapaz Meu pai de céu Quase eu bati aqui Ponte sobre o rio Jacui Ponte Beleza 30 toneladas 36 Olha que top Aqui galera Bacana Bacana né galerinha Top Zera aqui A pontezinha Vamos ver aqui Se a gente conseguisse Podar esse carrinho De uma vez O problema É que aqui É cheio de curva E cheio de curva Não é muito fácil Podar não Pessoal Galera E se a minha voz Ficar um pouco baixa Ou o som O volume do jogo A gente dá uma melhorada Nas edições Vou ver se consigo Deixar bem Bom pra vocês E também Eu quero ver Se eu consigo Que vocês escutem bem O ronco do caminhão Também né E minha voz também né E bora lá né Vamos se arriscar Numa podagem Perigosa Na curva Galera E pessoal Também quero Sugestões de vocês Sobre prints Galera Pra tá fazendo A thumb do vídeo Se vocês acham Que prints assim Que eu tiro Supondo aquela ali Que eu tirei agora Desse jeito Querem prints assim De outros modos Aqui do jogo Sabe Pra fazer as thumb do vídeo Isso é bem importante Também Beleza Agora vamos pegar Aqui pra São Gabriel Já Vamos pegar Direito Aqui no É meio que um trevo Aqui Meio que um cruzamento Galera Vamos ver se não vem Nada de lá Beleza Então pessoal O que que eu tô usando Aqui no jogo De DLC Tô utilizando Na DLC Power Cargo Tá Os coisas que eu tô Utilizando De mod O mapa EAA A base Do mapa EAA A DLC Power Cargo Que vem junto Com o mapa EAA Pra tu baixar A DEF Que eu não sei bem certo O que que é Essa DEF Tá Tô utilizando também O pack de bitrens Do EAA Eu não baixei os caminhões Ainda do EAA Eu vou baixar Mais pra frente Tô utilizando também Agora não me lembro Bem certo Outro mod Galera Mas tem Acho que é 5 mod Que eu tô utilizando Aqui no EAA No EUROTRUK Beleza E o mod gráfico É claro Que eu vou tá deixando O link na descrição Pra vocês estarem Baixando também Vamos rodar Esse caminhão Da Renault Aqui né Um retão Aqui rapaz Deixa eu ver lá Já ficou no retrovisor Lá no parabrisa É retrovisor Não é dizer parabrisa Mas daí sim né Esses paredões Aqui é show de bola Né galera Olha só que Top Vamos entrar aqui Na pista da direita Acho que é uma pista Aqui ou não é Será Ou é acostamento Eu vou por aqui Que é melhor Mais seguro Vai que eu vou por lá E seja acostamento Resumindo pessoal Eu não entendo muito bem Do caminhão Então se eu falar Alguma coisa errada Do caminhão Se falar Que o motor é tal E não ser Foi mal Mas eu pretendo Aprender um pouquinho Mais do caminhão Aqui para trazer A série Topzinha para vocês Certo E pode ser Galera Que os vídeos De Eurotrick Ficam um pouquinho Mais longos Tipo aí De uns 20 20 e pouquinhos Minutos também Por caso Conforme a viagem Essa é de 222 km Volta 46 km Para a gente estar chegando Mas eu espero Que vocês gostem Galera Espero que vocês Curtam aí O Eurotrick No canal Mandar freada Que se não Vamos tombar O caminhão Já na primeira viagem Tombar o caminhão Na primeira viagem É demais Para nós Já Ali Beleza Felizmente As cargas Não valem muito Aqui no Rio Grande do Sul Parece Nesse mapa É Eu acho Que ele está Mais simulado Um pouco Pessoal Acho que é por isso Que ele não vale Tanto assim Os fretes Mas vale Mil e pouco Três mil Qualquer coisa Da que uns dias A gente pega Um empréstimo Do banco E compra Nosso primeiro caminhão Aquela Prentezinha Básica Tem que ter Não adianta Estamos chegando Já no nosso destino Galera Falta 16 Km Agora Para nós Estar chegando Em São Gabriel Aqui no Rio Grande do Sul Também É segunda-feira Aqui no jogo São 1 e 23 Da tarde Ou É 1 e 23 Galera Ou ali não é o tempo A hora É sim Ah não É 1 e 13 Galera 1 e 11 Na verdade Foi mal Temos Chegando Pessoal Falta É apenas 6 Km Para nós Chegando ao destino Está entregando A carga Aqui de Como é que é Agora Mas esqueci O nome da carga Pessoal Só sei que é coisa Para as plantas Substrato Para plantas Pessoal Chegamos aqui Então em São Gabriel Vamos esperar Aparecer aí na tela Aí ó São Gabriel Descoberta Pessoal Nossa primeira cidade Descoberta Aqui no mapa Então é Vamos devagarinho Aqui no quebra-mola Vamos lá Ter parado o caminhão Né Alê Pesado Vamos entrar aqui A direita Agora Para a gente Ir lá na empresa Descarregar O caminhão Né Sem bala Olha Vamos descobrir Uma loja Aqui de caminhões Deixa eu ver Acho que é Volvo É uma loja Da Volvo Aqui já Galera Ó Nossa primeira Concessionária Descoberta A concessionária Volvo Pessoal Ah E eu também Comecei Com o caminhão Da Mercedes Tá galera Que é esse caminhãozinho Que é o primeiro Frete Que a gente faz Aqui na nossa série A primeira vez Que eu jogo Aqui nesse save Que eu abri Para a nossa Gravando A nossa série Eu acho Que a gente Entra aqui Né Beleza Vamos apertar Aqui O pisca Ligar o pisca Vamos abrir Um pouco mais A curva Aqui Para a gente Poder entrar Aqui no pátio Da empresa Né Deixa eu ver Beleza Deixa eu apertar Neste aqui Ó A gente aperta No domingo Aliás Só para ganhar Um xpezinho A mais Né Aqui Agora Vamos desligar Aqui as luzes Do caminhão T Para desengatar O rebote Né Ó Ah tá Opa Nós apertamos Tá errado Aqui galera Ué Acho que é Mais para trás Né Ah tá Eu apertei Enter Acho que foi Galera Agora deu certo Deixa eu ver A gente Já subiu Para o nível 1 Provavelmente É ó Nível 1 Galera Próximo episódio A gente tenta Ir para o nível 2 E aí ó Realistic Brutal Water Que é o nosso Mod gráfico Aí galera Que a gente está Usando Aí no ETS Tá Ó E não quero Falar nada Eu testei o gráfico Antes E ele fica Desse jeito Assim o céu Galera Então aqui Então aqui está Pessoal A nossa sede Esse barracão Aí né Para a gente Estar guardando O nosso primeiro Caminhão Beleza E é isso aí galera Ó Apareceu aqui agora A nossa carinha Lá Aqui as habilidades Eu vou estar aumentando O preço aqui do valor Né Das cargas E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Da nossa primeira carga Do nosso primeiro frete Aí Da nossa série Espero que vocês tenham Curtido muito Se você curtiu Deixa aquele seu like Que é bem importante Para o fortalecimento Da série Espero que vocês apoiem A série aqui do canal Aqui do ETS Tá Porque tem vários caminhões Aqui para a gente Estar trabalhando Dá com os episódios Se vocês aprovarem A série A gente continua Beleza galera Então se vocês aprovarem Amanhã tem mais um episódio Para vocês aqui Da nossa série Sonho de Caminhoneiro Beleza galera Valeu Falou Um forte abraço a todos Se com Deus Se cuidem A nós Valeu Falou galera